Olá, tudo bem? Olá, que tal? Nem todas as pessoas sabem, mas além do tango, um dos ritmos tradicionais do Uruguai é o candombe. Não todas as pessoas sabem, mas um dos ritmos tradicionais do Uruguai é o candombe. Este candombe foi um dos primeiros que eu conheci, eu gosto muito. Este candombe foi um dos primeiros que conheci e me gusta muito. Assim que, com vocês, candombe roto, candombe quebrado. Não, não senti o candombe, Senhor, nunca o pude entender. Se é assim, se é assim, se é assim, se é assim. Meu corpo vibra quando vea os morenos tocar em as calles. Minhas pernas temblam e não é minha vontade. Como imantado por uma estranha força. Os tambores se alejam tocando, eu sempre de atrás. Me avergüenço de ser negro e não tocaru, de sentir-o por dentro e nada mais. E pensar que são quase 20 anos. Me perguntam o que é o candombe e não sei contestar. Se é assim, se é assim, se é assim, se é assim. Se eu pudesse me introducir no mistério que o candombe encerra. Se me ensinaram tão só o seu compás. Por minha guitarra, eu juro que eu aprendo. E me pogo a tocar em as calles como um negro mais. Bom disto, não? Bom disto, não? Tchau, tchaucito.